Esse trecho que agora é muito dificultosa Segura a onda em cima Descendo o carro é melhor, com muita areia solta Agora fica mais velho Vira complicado Muita dificuldade para transpor esse trecho aqui pessoal É um trecho complicado, né? Já desci, peguei a moto, subi moto, subi carro E confusão É, vai dar, meu É, vai dar, meu É, vai dar uma aventura Sim, é fechada Música 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 E vamos refazer todo o percurso de novo. Vocês podem observar que nós vamos pegar a noite. Dei uma olhada para vocês verem. Já são quase sete e meia. Nós vamos pegar a noite para voltar do trecho. É isso aí. Devagar. É isso aí. É isso aí.